Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Soldera Volley e hoje nós temos algumas notícias, algumas novidades como o Rubinho voltando aí para auxiliar o Bernardinho na seleção, temos notícia do Pinheiros e do Fluminense e também vamos falar da Superliga Master, é um sensacional evento, uma novidade da CBV e você vai ficar por dentro de como vai ser essa competição. Roda a vinheta! E aí galera, bem-vindos, já vai dando aquele like aí no vídeo, eu sei que você gosta do conteúdo sobre voleibol você que é fã de voleibol, compartilha esse vídeo nas redes sociais e vai aí dando like no vídeo também Eu vou compartilhar minha tela agora, olha só, então vamos ver aí, a primeira notícia é sobre o Pinheiros Vamos clicar aqui na notícia, vai abrir o site e aqui então, o Pinheiros recebe o Fluminense pela 13ª rodada da Superliga Feminina Então, o Esporte Clube Pinheiros e Fluminense jogam pela Superliga Feminina 1XBET 7K Nessa sexta-feira, dia 26, às 18h30, no Polio Esportivo Henrique Vila Boim E os donos da casa buscam uma vitória para engrenar na competição O confronto que tem entrada gratuita para o público também será transmitido ao vivo para todo o Brasil pela Sport TV2 Mesmo sofrendo com desfalques ao longo da temporada, o técnico pinheirense Duda Nunes confia na luta e determinação da equipe para alcançar mais uma vitória Então, vamos ver aí a notícia do Rubinho Rubinho será o assistente técnico de Bernardinho na seleção masculina Então, vamos ver aqui mais sobre essa matéria Beleza? Então, aí, ó, tá vendo a foto do Rubinho ao lado do Bernardinho Essa foto, claro, é mais antiga, né? Aqui tem o patrocinador antigo Então, a dupla está de volta A dupla que levou a seleção masculina ao Ouro Olímpico nos Jogos do Rio Está novamente formada Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Voleibol anunciou que Rubinho aceitou o convite para voltar ao posto de assistente técnico da equipe masculina do Brasil Estará ao lado de Bernardinho na Liga das Nações e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 Então, aí, a grande novidade, né? E a primeira missão de Rubinho já será na próxima semana Ele fará parte de uma missão que a CBV enviará à França para visitar instalações de hospedagem e treinamentos em Paris Dentro do planejamento para a disputa dos Jogos Olímpicos Uma das paradas será o centro de treinamento que a CBV utiliza desde 2023 Localizado na região de La Moselle Beleza? Então, essa foi a notícia do Rubinho Agora, nós vamos conhecer aí uma novidade Isso mesmo, tá? Uma grande novidade na Superliga A novidade, galera É a temporada 2024 Superliga Master será disputada em Brasília Isso mesmo Vamos ver aí, ó Isso aqui é uma equipe do Brasília Master Eu acredito que seja 45 Mas a primeira edição da Superliga Master Já tem data e local para acontecer As quatro categorias femininas e masculinas Serão disputadas em Brasília Na ABB Com torneios do 40+, 45, 50 e 55 anos E vai acontecer de 6 a 8 de setembro Oito equipes de cada categoria garantiram vaga no Vôlei Master Realizado em novembro de 2023 No centro de treinamento da CBV em Saquarema Este evento aqui, galera Ele sempre aconteceu em Saquarema Em novembro, é o Brasileiro Master Gente de todo o país Equipes de todo o país Disputam não só nessas categorias que eu citei Como também a 35+, e também a 60 e por aí vai E não é vôlei adaptado, galera É simplesmente vôlei Master mesmo É jogo com regra específica de confederação E tudo mais Então, né Tá aí pra vocês Uma grande, essa grande novidade aí Que vai ser a Superliga Master Então eu peço pra vocês aqui do canal Que fiquem ligados nas notícias Estaremos sempre trazendo novidades pra vocês E é claro, o novo formato aí do nosso canal Estamos no ano de 2024 Então eu te peço aí Pra você continuar nos acompanhando E também pra você compartilhar esse vídeo aqui Pra galera Tá sempre ligada Sempre tem notícia de vôleibol Nós estamos aqui trazendo pra vocês Muita informação E também alguns tutoriais Sobre práticas do vôleibol Então, fique ligado Não saia daí E continue assistindo os vídeos aqui Do canal do professor Valeu Um forte abraço a todo mundo Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Fui! Tchau!